Antes de ler o voto, o relator, ministro Gilmar Mendes, propôs o reconhecimento da repercussão geral da lei da ficha limpa no todo. Por unanimidade, a corte concordou. Em seguida, em mais de uma hora, o ministro ressaltou a necessidade de manter o princípio constitucional da anterioridade eleitoral. Para ele, eleitores, candidatos e partidos não podem ser prejudicados. A lei complementar 135 de 2010 foi publicada em 4 de junho de 2010, portanto, poucos dias antes da realização das convenções partidárias. 10 a 30 de junho, artigo 8º da lei 9.504. Seria insensato considerar que no período entre o dia 4 de junho e o dia 5 de julho, data da formalização dos pedidos de registro da candidatura, se pudesse recomeçar e redefinir o processo político de escolha de candidaturas de acordo com as novas regras. A defesa se disse surpreendida com a nova norma e também destacou que o princípio constitucional não foi observado, assim como a presunção da inocência foi desrespeitada. Lei publicada três dias antes do prazo das convenções não se aplique no ano das eleições. É apenas isso. Nada mais pleiteia o recorrente a não ser a aplicação do artigo 16. A Procuradoria-Geral da República lembrou que Leonidio Bolsas causou prejuízo para o serviço público na época em que era secretário municipal de serviços urbanos em Minas Gerais e lembrou que a condenação dada a ele pela Justiça Mineira por improbidade administrativa é pertinente. Parece a Procuradoria estar suficientemente demonstrado que não procedem com todas as vendas devidas às diversas increpações de inconstitucionalidade formuladas. Portanto, o candidato se enquadra à perfeição diante desta condenação por órgão colegiado é na ineligibilidade inscrita no artigo 1º, inciso 1º, a linha L da lei complementar 6490 com a redação da lei 135, em razão de ter sido condenada à suspensão dos direitos políticos em decisão proferida por órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade administrativa que importou lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Linha de pensamento que divergiu do relator. O ministro Gilmar Mendes encerrou a primeira parte da sessão com seu voto dando provimento ao recurso para não aplicar a lei da ficha limpa nas eleições de 2010. Na segunda parte do julgamento, o ministro Luiz Fux votou. Dispõe o artigo 16, verbos, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Redação conferida pela emenda constitucional número 4 de 1993. Ele seguiu o raciocínio do relator e destacou que um Estado democrático de direito tem que garantir para o cidadão a segurança jurídica e manter o princípio constitucional da proteção da confiança. Ainda para o ministro, a lei da ficha limpa é a lei do futuro e disse que no entendimento jurídico dele, ela não pode ser aplicada nas últimas eleições. O ministro concluiu o voto dando provimento ao recurso extraordinário. E a votação que envolve a lei da ficha limpa movimentou a tarde de hoje no Supremo Tribunal Federal. Confira como foi na reportagem de Letícia Justos. Essa foi a terceira vez que o plenário do Supremo se reuniu para discutir a validade da lei da ficha limpa nas eleições do ano passado. Nas primeiras duas vezes, o julgamento terminou empatado em 5 a 5, já que com a aposentadoria do ministro Eros Grau em agosto de 2010, o STF ficou com um integrante a menos. Com a espera, a expectativa ficou ainda maior e girou em torno do voto do novo ministro Luiz Fux. Desta vez, o recurso foi apresentado pelo candidato a deputado estadual de Minas Gerais, Leonidio Bolsas, que teve o registro de candidatura negado com base na lei da ficha limpa. Depois de fazer a defesa do cliente no plenário, o advogado de Leonidio Bolsas aguardava ansioso pelo resultado. O que está sendo tratado como se fosse um novo passo, um avanço na legislação eleitoral, na verdade é um retrocesso. Essa proibição de candidaturas com ausência de trânsito julgado, das decisões condenatórias, isso aconteceu no passado, aconteceu no período de exceção, aconteceu quando o Brasil atravessou um regime militar. Então, na verdade, que a população, que os meios de comunicação estão tratando como um avanço, ela é exlativa, na verdade, no passo de um retrocesso. Quem depende do julgamento para manter uma cadeira no Congresso Nacional, também acompanhou a sessão. É o caso da senadora Marinor Brito, do PSOL do Pará. Ela espera a decisão do Supremo para continuar no cargo, ou deixar a vaga para Jader Barbalho, que teve o registro negado por se enquadrar nos casos de ineligibilidade previstos na lei da ficha limpa. O povo brasileiro decidiu, através da lei da ficha limpa, que lugar na política só deve ser ocupado por quem não é corrupto, por quem não abusa do poder econômico, por quem não se utiliza da máquina pública para se consagrar no poder, como tem historicamente acontecido no nosso país. O povo brasileiro decidiu,